Salve aí galera, eu vim aqui indicar um jogo pra vocês aqui muito foda Então eu tô aqui agora com o meu aqui, meu irmão Vocês vão baixar aí o primeiro link na descrição É muito fácil vocês acessarem, vocês entram pela conta do seu Facebook E já cadastram seu nome lá, faz seu login Mas pra isso você tem que jogar até o nível 3, é muito fácil E eu já cheguei no meu nível 3 aqui, tô pegando meus prêmios aqui, meu irmão Nossa sim, cara, vários prêmios E o que que é esses prêmios? É vários efeitos, tá ligado? Conforme o jogo, eu vou jogar um pouco aqui pra vocês Vocês vão ver que é muito foda Agora você escolhe a liga O meu tá aqui zóio de bola, o nome que eu coloquei no bagulinho Nossa senhora, nossa senhora O bagulho é vicia galera, eu tô falando pra vocês galera Não é zoeira não, meu irmão Nossa senhora Vai começar o jogo, abriu a porteira Tá jogando, ok, cara? Ó, daí aqui galera, no começo vai lá Ô caralho, nossa senhora, eu tô explicando aqui pra galera Calma caralho, calma caralho Caralho Tem que fazer um gol nessa porra 5x0, rapaz, tô perdendo feio aqui Nossa tio, nossa tio, já coloquei no hard? Olha, eu não tô fazendo um gol cara, eu tava fazendo mano Aí, foi só eu mostrar o jogo pra vocês, tô perdendo feio aqui Bomba, você joga bomba nos caras, tá ligado? Os efeitos que tem aqui em cima Ó, a bola virou uma bola de fogo agora Pai, queima a cabeça o animal 10x0, rapaz, nossa senhora Coloquei acréscimo Acréscimo aqui pra perder mais feio ainda Nossa, mano, tô perdendo feio Caralho Caralho, no treino eu tava tão bom pra mostrar pra vocês Caralho, não vai ser nem um gol, mano Tem mais efeito aqui Cadê o efeito aqui? Mudou pra cá Olha lá, aumentou o gol Se não fazer gol agora, eu vou parar Não deu, cara Putz, você viu aumentando o gol lá, velho Mas é isso aí, galera O jogo é muito fácil de jogar, tá ligado? É tão fácil que eu perdi E lembrando aqui também Que durante a Copa do Mundo Oficial aqui, que vai ter do mundo mesmo Vai ter no jogo também A Copa do Mundo Durante a Copa do Mundo Tá ligado? Então, o bagulho vai ser doido, meu irmão É nóis, meu irmão Tamo indo pra um lugar aqui Onde tem bastante morador de rua Aqui em São José dos Campos Você sabe qual que é o nome do lugar, irmão? É, Campos Alemães É, mas o bagulho lá não é barra pesada, não, né? Ah, o que você chama de barra pesada? Eu não sei Uns caras, sei lá, querendo roubar Uns caracudos, assim Ah, então eu acho que nós estamos no lugar barra pesada Né, moleque? É, e é foda Daí nós estamos indo levando uns cobertores Tem um carro ali indo E tem também sopa lá, mano Tá ligado? O bagulho vai ser doido Mas nesse lugar a gente não pode dar muito sopa, não Nossa, que piada, bosta Mas aí vai encontrar uns caras que tiver precisando Que agora já tá em época de frio, né, mano? Então o bagulho vai valer a pena, mano Tá ligado? Então vai ser bom pra eles também, né, mano? Será que eles não vão vender o cobertor, não, mano? Acho que não, né, mano? Não, não tá muito frio Precisa mesmo, mano Tá precisando, tá frio Então é da hora fazer um vídeo assim Quem sabe incentiva mais pessoas, tá ligado? A fazer isso, né, mano? Às vezes nem você que tenha canal Você que, assim, tá assistindo eu mesmo Tem algum cobertor, roupa que não use Então doe, mano Tá aí mofando, juntando barata aí no guarda-roupa, caralho Junta aí uma sacola e dá pro morador de rua Ou às vezes você acha alguns lugares Que tem uma caixa, assim, uma doa, agasalho Então você fazendo a sua parte, meu irmão Tá tudo certo, né, moleque? Tô precisando de uns cobertores também Tá, moleque? Tô Tá feio a situação, mano? Tá feio a situação Vou deixar que vai ter um ali pra você Bora lá, galera Vai dar tudo certo Eu esperei dar essa horária aqui Que horas são agora? São dez e meia Dez e meia que é a hora Que os caras já tão indo dormir, né, mano? Nós estamos de onda Tá onze graus Onze graus, tá? Frio pra cá Tá tendo, tá os cobertores ali dentro Tem mais ou menos as vinte peças de cobertores ali É, daí tem um caldeirão de sopa também Tá ligado? Porque sopinha num friozinho, né? Não é da hora, tá ligado? É, com certeza No frio, uma sopinha Pegou uma colherada pra mim Eu tava com fome, galera? Tá boa Ao invés de deixar ele na rua Os outros vêm, né? Foi ele, velho Mas bora lá Vamos ver se os caras vão aceitar também, né, mano? Tem essa também Né? Mas vamos ver, mano Vai ser de coração, tá ligado? Bom, chegamos em outro ambiente Aqui agora, né? Boa noite, beleza? Tira foto pra mim Pode deixar Tá precisando de cobertor, hein? Com certeza Pegar O cara pegou ali Mas não podia filmar ele, mano Mas ele tá no direito dele, né? Pode aparecer de boa Mas ele tá fazendo a nossa parte de entregar aí E aí, bamba Onde você mora lá Tem bastante, assim, morador? Tem, tem bastante É de São Paulo, né? Cidade grande Lá não tem pra onde correr, né? E na sua cidade também? Lá é bem pouco, mano Lá o prefeito arruma a casa Você fica meio triste De ver essas coisas aí? Ah, é meio embaçado, né, mano? Pera O que você sente? Ah, sei lá, filho Tô pensando em algum lugar deles Já passou dificuldade já? Não Não É que eu vou te fazer as perguntas aqui Não vai chorar, não, hein? É, mesmo? Estou gravando pro seu canal Eu te aperto aqui nas perguntas, hein? Ah Meu coração é mole, cara Você ajuda muita gente? Não Isso é bom, né? A gente tem obrigação, né? A gente quer desse meio, né? Então, é que a gente quando faz vídeo assim O pessoal já acha que é só pra de acesso, né? Na realidade Não pensam o outro lado Pelo que eu vi, que eu te conheci Você não pensa em viu, não Ao contrário, você pensa em fazer seu trabalho Alegria pras pessoas É diferente Por isso que o seu acontece E esse ato é uma coisa diferente Que pode ver outras pessoas ver Querer fazer, ajudar Não, eu mesmo você me deu mais uma opção de fazer Da sopa Eu já fiz de entrega de colchão e alimento Mas fazer uma sopa e levar Foi uma novidade pra mim, gostei E nesse frio, né, mano? É da hora Imagina Viajou pra fora, tudo já Então tem a minha casa, mas vai ter E comeu muita mulher, né? Anze Cara falando sério, mano Deveu um pouco de embalagem de mulher, né, cara? Olha lá onde fica, olha lá O cara pegou a sopa Da hora Tem outro lugar agora pra ir, mano? Vamos fazer lá no centro No centro tá mais de boa Aqui o pessoal não... Tá meio assim, né? Porque muita gente devendo pra justiça, né, cara? Então o cara devendo muito pra justiça Ele não quer aparecer Tá no direito dele, né, mano? Sim Tá numa situação difícil Então ele não quer aparecer Caralho, pior que a sopa Tá bom, mano, eu rapei o bagulho Eu vou comer mais uma Tensando que é brincadeira, né, velho Quentinha No frio é da hora, velho A gente fala que tá frio Aqui os outros não vão acreditar O banco de camisas ali, velho O cara não ouça Também tava oito quilos de bomba por dia Vai sentir frio da onde? O frio tem medo dele Mas eu não sei se eu vou achar alguém pra dar algum depoimento, assim De como que é no frio, assim, tá ligado, mano? Poder passar pra nós, assim Porque vai ser difícil alguém topar, mano Mas se nós achar, nós grava Aí, galera, chegamos aqui Então é ali na frente, ó Tem até os caras que eles fizeram uma fogueira ali, né, mano? Vamos pedir uma permissão Não é só chegar também, né? Aí, Alec Aqui que os pessoal dormem, ó Então, faz um frio no caralho, minha mão Tá aqui, assim, ó Ó, e tem um pessoal ali que eu já vi falar Que não quer ser filmado, entendeu, mano? Às vezes é pra ser reservado, assim, né, mano? Sei lá, é que foda, mano Só que é o seguinte, mano Você é o único que não tá com frio aqui, rapaz? Eu não tenho frio, sou anabolizado, né, pai? Esse cara não tá sem camisa aqui, velho Você é magrinho, pô, e ele também, pô Mas fico feliz aí, ó Parabéns, a gente te conhecia aí A gente tá se batendo papo esses dias aí Satisfação total saber que você tem esse coração bom aí A gente é hardcore, né, pai? Do bem também, né? Vou dar um recado aí pra galera aí Que a gente tamo ajudando todo mundo aí Que passa frio aí Que tá com fome aí na rua Que você que mora na rua Vote pra sua família Que a sua família te ama, mano Fica na rua, mano É o Alex Que ensinista, mano É o Alex, mano É que ficou no isopor, né? Sim Coloca a colherzinha aqui Colher Ó, o guardanapo 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 Aqui, ó Guardanapo também Ó, um guardanapo Obrigada Tá quentinha a bagulhinha Aqui o guardanapo, a colherzinha Ó, dá um cachorro ali Dá um cachorro também, mano Aqui é rua, mano, ó E aqui é não enche cascasa Sopra aí, Alex Cachorro, velho Se não, respira toda a fumaça da sopa Puxa vida, hein Já tá na Globo, pô Tá na Globo Para com isso Dá um queijo Vai dar um colchão também, ó Ó, desculpa a minha sinceridade É sério? Mas não tem ninguém que possa usar? Para com isso É sério? É sério? É sério? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade Obrigada Pega para alguém Para alguém Tá bom? Obrigada Tchau Falou Por favor Pode chamar de Zói Zói? Zói? Prazer, pode chamar de Zói Prazer É lindo Boa noite Gostei também Mulher é simpática Galera, vamos parar ali agora Vamos ver se o pessoal vai aceitar, né? Vai querer uma sopa aí, vai ser? Não, não É um cobertor, eu já sei Beleza? Não Sopa não? Não, não É acabando de comer Mas deixaram pra vocês? Não, é comendo, é Mas o que que passa aqui que eles deixam? Ah, o que é comer? É com arroz, feijão e... Mas o que que é? É da prefeitura? Alguma coisa? Não, é da irmã É pessoas, né, mano? É, é a freira A freira Ah, é É, é a freira 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 Ô, ô, ô É, topou alguma palavra aqui Eu só queria se falasse pro pessoal como é que é a situação no frio, assim, entendeu? Muitos têm curiosidade E quer coisa que falar, assim? Ah, mano, sei lá, não tem muito o que falar, né? Mas o frio é cabuloso, né, cara? A rua é fogo, né? Mas a gente agradece, assim, né? A atenção que vocês dão pra gente, entendeu? Mas vocês nunca tentam procurar um lugar mais fechado, assim, ou não acha? Ah, o mais fechado pra nós é isso aqui, mano Quando chove, hein, como é que faz? Mas aqui mesmo não chove, mano Ô, mas quando o vento é de lado, fogo deve ser, né? Não, mas não chove, tudo chove Por isso que nós já ficamos aqui Nós já fogemos da matriz Rodoviária, do Sonda Porque aqui já é mais coberto Hoje já passou o pessoal aí e deu comida pra vocês? Ah, já passou aqui, ó Já passou um lanche, já passou Já passou uma chupa, já passou Mas isso todo dia passa ou as vases? Passa tudo dia, mano Mas vocês ficam na espera já? Não, na espera, hein, filho Vem dizer, o melhor lugar que tem é aqui Tá ligado? Pra passagem, né? O melhor lugar pra passar a ranga é aqui Aqui, porque é o seguinte Eu já fiquei, eu já tô na rua vários anos Eu já tô já há uns oito anos Qual a sua idade? 38 Quase é minha, tô com 40 40 anos, porra Vai passar o quê? Vai passar o quê? Vai na sopa, o moleque Vai lá, vai lá, só Já relaxou É, Alec Vai dividir o cigarro com o cara? Quer um cigarro, parceiro? Ô, parceiro Quer um cigarro? Qualquer gente poderá não fuma, filho Não fuma? Eu aceito, velho Olha lá, Alec Olha o Alec Tá entregando o cigarro pros caras O bagulho esquenta, mano É quente Beleza? Fica com Deus, mano Boa noite aí mesmo Fica com Deus aí, viu? Falou, cara Falou aí, brother Os caras foram gente boa Esse sim foram gente boa Não que os outros não foram, né Mas é... A gente respeitou que eles não quis gravar Mas é bom uns que falam assim Que pode mostrar Falar um pouco da realidade, né E eu vou fazer um vídeo Eu sentei ali Mas não foi pra zoar Foi pra me falar Já mandaram pra mim Que é pra mim ficar 24 horas Com um morador de rua Então vocês podem aguardar esse vídeo aqui Pode aguardar, hein, galera O bagulho vai ser doido, né, mano Você vai junto, velho? Ó, ó Tá prometendo aqui no vídeo Vai ficar 24 horas Mas vai mostrar tudo que tá se passando Beleza E o Bambam já deu uma moral aí De ajudar também, tá ligado? Várias gravação aí com o Bambam, hein E quem não conhece o canal dele Eu vou deixar aí na descrição aí, né Mais um aqui, hein, galera Boa noite Passei com o cobertor aí Umas roupas Passei com o cobertor aí, umas roupas Passei com o cobertor aí, umas roupas com calça. Aqui, irmão, tá avisando aí, ó, demorou. Deu uma cor toda escassa, irmão, pode tirar até fora. Já era aí, ó. Já pau por aí, já, ó. Joga essa bermuda, joga, joga essa bermuda, pra ele ficar maneiro, o seu moletom. Joga, 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 puxa por cima, por cima. Pra dar uma esquentada melhor agora. Tá maluco, pô. Tá precisando de um tênis, irmão. Não tem coberta. Não tem coberta. Não tem coberta, irmão. Tênis? Aí, papai. Pode pegar o meu aqui, ó. Já era, é seu. E aí, vocês olham. Gostei de ver, hein. É, mano. Você é assim, não tem parado? É que eu não vim preparado, né, mano, mas o cara tá precisando. Demorou? Ó, vou deixar a coberta aqui, ó. Deixa eu pôr ali. O que você achou agora de cê dar o tênis pro cara aí? O cara falou que tá precisando, então. É que é, os caras nem precisam de roupa, né, mas hoje a gente só vê de cobertor, né, mano. Demorou? Tamo junto aí, parceiro. Mas é pra ficar mesmo, com o tênis e a calça, hein. Tô tentando arrumar uma... Mas é sua vontade, isso. Mudar de vida, mano. Não é ficar na rua, não. Aham. Eu tenho filha, quatro filhas. Mas não te aceitam na casa? Não, mas nunca aceitou. Porque tem quatro mulheres. Tá. Tem quatro mulheres? Você é matador, hein, meu irmão. Que isso aí com essa cara aí do... Cara, é o Mr. Catra da rua. Caralho, meu irmão, matadorzinho. Ficou pra carnal, velho. Maricada, né. Então, eu falei pro cara se ele ia tá indo com o tênis, porque às vezes pode dar o tênis pro cara ali. Eu dei o tênis aqui, foda-se. Vou arrumar outra. Às vezes você dá o bagulho pro cara, a calça, o cara vai e vende pra comprar cachaça, essas coisas, né, mano. Mas fiz a minha parte, né, galera. Boa, sopinha aí, irmão? Dá boa. Dá hora, hein. Até eu comer, cara. O bagulho é boa. Pessoal, reconheceu o nóis aqui? O cara tá precisando de tênis, cara. Já doei o meu aqui. É sério, cara. Vai que é minha, que é minha, cara. Tira a meia aí, cara. Você quer cigarro? Ah, eu não fumo não. Não? Faz bem pra saúde. O Alex dando doando cigarro pros meninos, ué. Tá maluco, Alex? Bota, 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 bota por cima. Ó o bambam aí, ó. Dando a camisa do bebê, fi. Vai tirando o bambam, fi. Vai, peraí. Essa aí de 2010. Olha o olho. Olha o olho é igualzinho, ó. Olha o olho. Azul, pô. Aí. E sua meia, pô. Pronto. Ah, é. Agora fechou, né? Pra encerrar, vai pra galera dar um like aí no vídeo. Deixa um like aí, galera. Estamos juntos. É nóis. Valeu? Sinaliza, velho. Se inscreva no canal aí, ó. É nóis. Tamo junto. Tamo junto, hein. Eu volto descalço, embora. Isso é o de menos, filha. O importante é o... O... O valor sentimental. Tá. Tá. Música Obrigado.